E aí, gente, como que vocês estão no vídeo de hoje? Vai ser um vídeo saindo do Spadey Saindo do Spadey Vai ser o Spadey saindo da bad Hoje eu tô naquela fase, assim, de que a dor te torna mais forte, né? É bem real essa frase E aí, gente, é muito curta pra gente ficar se remoendo Não é só sobre isso, né? É sobre viver, sobre viver a sua vida como se você fosse o personagem principal Você tá vivendo a sua vida como se fosse uma personagem principal Então, eu tô tipo aquelas principais, sabe? Burra! Agora, o final vai mudar da história Do filme das personagens principais, que ela sempre fica meio sofrida, né? Então, se ela sofre, quem dirá nós? E é sobre isso, gente A vida é muito curta pra gente remoer Só que assim, né? Errar, mas reconhecer o seu erro Aprender com o seu erro e evoluir É sobre isso É verdade Já já eu tenho que descer pra academia Então, quando eu voltar da academia, eu termino esse vídeo Vai ser o primeiro passo, gente Cuidar da minha saúde mental e do meu corpo físico, né? Que é a melhor coisa Se você não tem condição de ir pra academia Treina em casa A água, gente Se hidratar A personagem principal, né? Tem que ficar muito bonita Muito hidratada Fiquei na academia, gente Já tomei banho E hoje eu não vou fazer espada aí, não Vou aproveitar pra passar Cônico de alho Vou mostrar pra vocês O que eu tô usando aí Pro meu cronograma de Rapunzel Ele é super bom Super indico pra vocês E amanhã eu volto aqui com a energia melhor pra vocês Vou meditar e tal Mas enquanto isso Deixa eu pegar aqui Deixa eu mostrar pra vocês Ele não é caro, gente Esse pequenininho, então É super barato Dura bastante Gente, vou passar aqui Assim, ó Normalmente eu gosto de passar Tipo... Ai, meus olhos Aqui, ó Passa assim E vou massageando Gente, amanhã eu volto aqui com vocês Pra dar aqui a vida geral Fechou? Pra não ficar princesa de novo Amanhã eu volto aqui E lavo o cabelo junto com vocês Bom dia, gente Como que vocês estão Olha só Bem te vi Bem te vi Ó, é o dia de dar um trato nessa belezinha, gente As coisas que eu comprei, gente Peraí, vamos lá Eu nem sei o que que é Nem sei como que se usa Mas eu comprei As coisas que eu comprei é pra testar, entendeu? E, gente, tá As coisas que eu comprei, ó Vou mostrar pra vocês As coisas que eu comprei Comprei, gente Esse negócio aqui Pra tirar o esmalte da 1 Fala, não me diga Ela tá vaidosa, ela Eu paguei 5 reais nisso Comprei, gente Um removador de esmalte Esse aqui, ó Comprei Tava 2,50 E é isso Comprei, gente Uma gelete pra provar Que é essa aqui Da Avena Eu não sei se é boa Mas, enfim Eu paguei tão caro numa gelete Eu acho, gente 25 reais numa gelete Pra... Olha Eu tô chique, entendeu? Eu estou modernizada Essa aqui Eu não sei nem se é boa Comenta aí embaixo Essa aqui, ó Ela tem uma boca meio estranha Comprei, gente Umas máscaras Umas máscaras não Comprei bastante Fazer aquele skin care Que vocês sabem Que eu tô gostando agora E pra completar com skin care, gente Eu tenho que mostrar pra vocês Peraí Gente, eu achei Um negócio que eu super queria Sempre quis Sério Eu tô muito feliz Esse sabonete, gente Em mousse Hoje eu vou provar com vocês Porque eu tô super ansiosa mesmo Pra usar Eu paguei 22 reais nele, gente Mas, enfim Queria muito isso aqui E, finalmente, eu vou poder testar Junto com vocês Uma coisa que eu queria Super testar, gente Sério Muito blogueirinha É isso aqui, ó Paguei 12 reais nele Eu não tenho a mínima ideia Do que seja Assim, sabe Aham Mas eu sempre vi As blogueirinhas Usando Será que é um martelo, mano? Eu acho que aquele martelo De juízo Eu tô achando Que é um negócio de beleza Entendeu? Eu sei que esse kit aqui Vai fazer sucesso Uma coisa que eu tava querendo Muito Bateria acabou Bateria acabou Mas beleza Tranquilidade Vamos lá Continuar Bem, gente Esse negócio aqui Eu tô aqui Pra passar os preços Pra vocês Mas esse aqui Já tá aqui 17 reais Sempre vejo as blogueiras usando Gente, eu tô super ansiosa Pra usar isso aqui Eu nem sei Eu acho que Passar no coloqueira Colocando na geladeira Pra gelar, gente E passar na olheira E olha Eu tô precisando, viu? Olha isso aqui Parece até que eu tô de TPM Gente, vocês não acreditam Que eu comprei, mulher Eu comprei esse negócio aqui Só porque eu achei A capinha bonita E porque tava de promoção Tava tudo por 9 reais Aí eu já fiz a festa, né? Comprei logo dois Foi dois que eu comprei? Vixe, devia ter comprado mais Que é esse aqui, ó De caviar Não sei o que é caviar, gente Mas eu sei que é rico Que usa esses tipos de coisas, assim Eu acho que é uma comida Se eu não me engano Que vende restaurante muito chique Ai, na hora que eu vi O negócio de promoção Escrito caviar Eu falei, o quê? Eu preciso provar, entendeu? Esse aqui tá verde E esse aqui é o de caviar, gente Eu vou mostrar pra vocês O fotinho dele Como que ele é Minha carreira Isso aqui é muito lindo Olha isso Chique demais Vamos ver esse aqui também Vamos abrir esse aqui junto, gente Ah, é igualzinho, ó Só que esse aqui é verdinho O cheirinho deve ser bom, hein? Eu comprei essas máscaras, né? Que eu mostrei pra vocês Também tava de promoção Tava tudo por R$2,00 Eu falei tudo Tudo pra mim Eu comprei, gente Esses negocinhos aqui Também por R$9,00, ó Esse tava R$9,00 Tinha uma escova nova Porque minha mãe fica roubando As minhas escovas E foi R$22,00 Comprei mais máscara Gente, R$2,00 Falando em R$2,00 Eu comprei esse negócio aqui também Que tava em promoção Foi R$2,00 também O vídeo que eu fiz com vocês, gente Eu fiz minha sobrancelha, lembra? Esse vídeo aqui de princesa E eu amei fazer com esse troço aqui, ó Eu amei, sério, de verdade Facilitou super a minha vida Apesar de ter crescido muito rápido Olha só como que ela tá Fiz essa parte de cima aqui, ó E já tá crescendo, sabe? Então cresce muito Mas eu amei isso aqui Então já comprei três logo Ela por R$2,00 eu comprei Porque pra academia a gente precisa de laço Mais uma máscara É porque tá de promoção, gente Eu peguei uma de cada uma Lip tint porque minha mãe Ficou roubando meu lip tint Só que eu mostro as minhas comprinhas, gente Comenta aqui embaixo Pra mim sempre mostrar pra vocês, tá bom? Que aí eu sempre vou mostrar Enfim, gente Agora bora pro passo Que é o quê? Eu tô doida pra testar isso aqui, gente Eu nem quero lavar meu cabelo Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o meu pré-shampoo Que é a primeira coisa que eu tô aí fazendo Pra, né? Esse meu cronograma de objeto raponzel, né? Que vocês sabem como não está Também pele perfeita, gente Porque uma coisa que eu tô fazendo ultimamente É cuidar muito da minha pele Sério, eu tô vendo uma diferença muito grande Principalmente a minha progressiva que eu comprei Que eu tô doida pra compartilhar com vocês Tanto o resultado Como se é boa Não é parceria Mas como a gente é friends Parceira de verdade Aqui a gente compartilha dicas reais Eu tô esperando ela chegar E provavelmente vai ter uma Alguma rotina com cabelo aí pra vocês Eu vou testar junto com vocês a progressiva Então assim que sair o rotinante com cabelo Vocês podem clicar Que eu vou estar compartilhando o resultado junto com vocês Bora lá, gente Então fazer o pré-shampoo Eu vou fazer com escala Que é o que as blogueiras normalmente fazem Essa menina que faz projeto raponzela Ela sempre passa escala Então é o que eu tô passando Vou tirar até aqui no canto, gente Pra ficar fácil de pegar, entendeu? É esse aqui que eu costumo usar, gente Esse óleo de coco Custou 6 reais É muito barato E é 100% vegan É liberado, tá vendo? Isso aqui é super importante Pra quando a gente faz Como que eu posso dizer? Uma rotina de cabelo, gente Vocês vão entender Mas normalmente As pessoas elas fazem uma equitação Pela menos uma vez ao mês E aí quando você faz uma equitação Você tem que passar um creme Pra tirar o excesso do óleo do seu cabelo E o escala, gente Porque ele é liberado pra passar na raiz Então você pode passar na raiz Pra poder tirar o excesso do óleo Deu pra entender? Não vou entrar muito em detalhe Porque vai sair rotina com cabelo E aí eu vou mostrando pra vocês a minha rotina Peguei aqui o pente Peguei aqui o escala, gente Agora o que que eu vou fazer? Vou pegar uma colherzinha, né Porque falam que não pode enfiar a mão Dentro do pote Não sei o porquê Mas a gente obedece E aí, gente? Agora eu vou deixar uns 30 minutinhos Vem pra ficar, tipo, bem ok mesmo Na semana eu, tipo, tive muito Como que eu ia fazer? Aborrecimento Eu fiquei triste pra baixo O cabelo vai cair muito hoje Eu tenho certeza Já tô preparada pra ficar mais, tipo, chateada Não sei, gente Mas quando eu fico triste Ou muito estressada Normalmente na fase de TPM Quando que eu fico estressada mesmo Meu cabelo cai demais quando eu lavo Sério Tempinho, gente O que que eu vou fazer agora? Limpar a casa, gente Limpar não Eu vou dar uma organizada Porque ela já tá limpa Só que assim Às vezes eu faço uma baguncinha Tipo assim Eu me empolgo Falar então, gente Tirar o creme A pente não pá Já tinha, gente Sério Eu tô com um problema Que é tipo assim Eu não tô ruim só assim Por dentro, sabe? Eu tô ruim, acho que Saúde também Que eu tô me dando Sério Tá me batendo Um enjoo Bora lá então, gente Tirar o creme 30 minutinhos Eu não sei se eu vou lavar meu cabelo De cabeça pra baixo Porque eu tô Passando De cabeça A pente não para de latir, gente Parece que ela tá latindo Dentro da minha alma Julo pra vocês Tô bem não Mas eu acho que se eu me cuidasse Eu acho que eu vou me sentir muito bem Sabe? Então bora lá Vamos lavar o cabelo Que eu tenho certeza Que assim que eu lavar meu cabelo Eu vou ficar melhor Hoje eu nem fui treinar Então eu treinei com vocês Mas hoje eu não vou treinar Por conta disso Que eu não tô me sentindo bem A Pitty tá latindo muito Vamos água, gente? Ótimo pra minha dor de cabeça Então, gente Lavar o meu cabelo Vou mostrar pra vocês Os produtos que eu passei Eu falei que ia passar Mas eu realmente passei Essa semana Não é minha semana Mas é isso É sobre isso Após dias, né? A gente tem que ir dias ruins Tudo bem que os meus dias Tão mais ruim do que bom Gente, eu vou usar esse aqui, ó Como o meu cabelo tá um pouco ressecado Eu acho que ele vai ser super bom Ele é de águas marinhas Eu acho que vai ser super bom Ele é detox Não dá pra ficar, tipo, usando ele toda vez, sabe? Porque ele resseca muito o cabelo É pra cabelo ressecado E se o seu cabelo não tiver ressecado E você passar ele Ele fica ressecado Vou passar o meu condicionador Que tá acabando, gente Organizadinho aqui na casa Gente, você já fica se sentindo melhor Principalmente esse calorzinho, assim É a melhor coisa Deixar a casa organizada Gente, bora lá, então, tomar o nosso banhinho Que eu tô ansiosa pra tomar um banho, sério E vou esfoliar aqui minha pele Com esse negócio aqui, ó Gente, ó, lavei o cabelo Agora eu vou colocar esse negocinho fofinho Deixar o meu cabelo secando um pouco natural Antes da gente dar, hidratar, esfoliar E aí vem essa parte do mousse Que é da Ruby Rose, né Gente, eu não sei como se usa Será que tem que colocar pilha? Vai, 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 vai Tá escrito Friends, não dá, né Aí não dá pra ver Eu tô ansiosa, sério Vocês não sabem quantos que eu queria isso aqui Vamos lá Tem que balançar bem Já deu errado Nossa, que cheiro bom Cheiro de fruta real O cheiro é de fruta, gente Eu tô cega Ei, coisinha Cadê o negócio? Vai cair Eu acho que passa assim, ó Hum, que gostoso Eu amei Eu acredito que seja assim, gente Ah, eu nunca sei Esse é muito moderno pra mim Gente, passei Sério Isso aqui é bom real no nível Que vocês não tão entendendo É muito bom Esse trocinho aqui é muito cheiroso Achei muito divertido Podem comprar É R$22,00, eu acho Se eu tiver condição, meu Compre, entendeu O negócio babado é fora Nossa, foi R$12,00 mais investido na minha vida Muito gostoso, olha Ah, uma massagem Agora eu não entendi A função desse aqui Agora eu tenho que lavar o rosto, é isso? Deixa eu ler Tirar então, gente Já volto, viu Pra nós continuar o nosso Muito bom isso aqui Muito bom Agora eu tenho que lavar, será? Nossa Muito bom, gente O que que eu vou fazer agora? Hoje eu vou fazer a minha sobrancelha Porque os pelinhos já cresceram Vocês acreditam? Daquele dia Cresceu, mas eu acho que eu tô com O meu... Como que fala? Meus hormônios Tá tudo louco, friends Não sei o que tá acontecendo Ó, vou mostrar pra vocês Olha o tanto de pelinho que nasceu Desde aquele dia que eu gravei com vocês Foi semana passada E eu vou ter que fazer de novo Vou aplicar, gente Esse negócio aqui, ó Pra ver se é bom mesmo Diz que hidrata bastante Contém óleo de girassol Acho que é bom Uma coisa, gente Que eu nunca comprei É esse negócio aqui, ó Vamos testar juntas Não sei pra que serve Tá tudo em inglês, ó Mas eu comprei Porque eu sou dessa Vocês são assim também? Curiosa Tá barato Falei, bora testar, né? Vai que é bom o negócio Vamos abrir juntas, ó Você coloca aqui assim, ó É a utilidade disso aqui Mas eu vou aproveitar Que eu tô com uma olheira, friends De sofridão Então já vamos deixar aí Pra escutar Na TPM De tanta olheira que eu... Ah, eu vou aproveitar, né? Vai que esse negócio é pra olheira Eu não sei Eu sei que eu já vi blogueira Com esse negócio aqui na olheira Colei um pouco em cima dos meus olhos Acho que eu vou ficar um pouco cega Mas tudo bem Daí nada não Enquanto isso, gente Eu vou fazer minha sobrancelha aqui rapidinho Com essa pinça aqui mesmo, ó Então fazer, gente Acho que eu... Pra que isso aqui, hein? Eu acho que eu coloquei... Vou até focar aqui Pra vocês verem A situação da minha sobrancelha Pra vocês verem Que eu não tô exagerando Em de uma semana A sobrancelha cresceu muito Não sei o que aconteceu Normalmente ela demora Tipo 10 dias 15 dias E dessa vez cresceu demais, gente Olha isso As sobrancelhas de vocês Crescem rápido assim Porque a minha não Nossa, friends Saiu minha alma aqui, hein? Vou até beber uma água Nossa, saiu toda a minha hidratação Pra beber água hoje? Bom beber, hein? Bom beber água Eu tô ficando sério O negócio aqui Não faz bem Bora continuar, gente Mas do jeito que eu tô aqui Não pode nem ficar Ai Tá difícil Tô sentindo as dores Mas eu não sinto dor Pra fazer a sobrancelha Tô sentindo dor Nossa, tá muito ogro isso aqui Acho que foi esse sabonete Nossa, minha sobrancelha Tá muito cheia Olha isso, gente Meu Deus Aquela luz tá meio arrombada Esse negócio tá me deixando sem olho Eu tô certeza que eu vou ficar cega Nossa, gente Minha sobrancelha é cheia demais Sua sobrancelha cresce assim Gente, menos de sei lá, mano Quanto tempo Minha mãe tá arrumando o guarda-roupa dela de novo Isso que ela arrumou comigo aquele dia Esse vídeo aqui, ó E achei roupa E tá achando roupa aqui no caminho Só que aquele dia você não arrumou direito É que eu não mostrei ela arrumando dela Deixa eu mostrar pra eles Você não lava não? Ainda me julga com os meus pijamas Não, gente Passei um mês sem usar esse pijama Justo agora ela tá me mostrando Nossa, eu tô passando Isso aqui não tá cheia não Tá parecendo um dragão Olha Olha a diferença Até tá ficando até branco Nem parece que eu fiz, gente Gente, eu fiz, ó Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um pouco do meu creme da Nivea Um pouco do creme da Nivea E vou passar aqui desse lado primeiro A lâmina não conseguiu, gente Tirar Vou pegar agora com a pinça meia da noz Venho com a pinça de novo E tiro o excessinho, ó Os que ficou, sabe? Que não deu pra chegar tão perto Pra gente não deixar o pedaço de sobrancelha, né? Quem nunca não tirou o pedaço de sobrancelha? Gente, como essa aqui Parece que tá bonitinha, né? E essa toda desgovernada Certinha Desgovernada A gente fez a sobrancelha Agora eu vou fazer a misturinha Dentro do meu potinho aqui especial Vou usar esse aqui como eu falei pra vocês Gente, sobrancelha feinta Agora bora fazer a pele Com esse negócio aqui que eu acabei de colocar no potinho Gente, eu quero saber pra que que usa Comentem aí Pra que que serve isso aqui, ó Eu acho que é pra passar na olheira Eu tenho quase certeza O que vocês acham que é? Acho que eu vou passar sim, sabe? Eu já vi as minhas na passão Aqui, gente, uma cola da secão natural Já vou testar essa escova É gostosinha Olha lá, gente Eu vou tirar essa parte aqui, ó Eu não sei pra que é isso, gente Olha aí Comentem aí Olha, o negócio ficou pior do que tá Minha olheira Isso, ficou mais saturada aí Não sei pra que serve Mano, tá grudando o bagulho Olha isso, gente Não, eu tô indignada com esse brilho Aqui é muito bom, gente Geladinho Imagina colocar na geladeira Eu acho que já dá pra tirar, gente Bora ver Ai Ah, não é Desse negócio que dói, não Na testa já tá seco, gente Tá vendo? Vamos tirar Oi Nossa Minha mãe brotou aqui perguntando Qual que é mais bonito, né? Eu perguntei pra ela Qual é o menos pior? Você quer saber? Eu ganhei, gente Olha Ah, tá falando Dependendo do look Esse fica bem Com o vestidinho É, esse aqui fica bonito com o vestido Aquele já vai depender muito da ocasião Deixa eu mostrar Bem aqui pra eles O que vocês acham, gente? Qual é o mais bonito? Um ou dois? Comentem aí embaixo Bom, eu gostei mais desse Pra montar mais look assim Vestidinho Acho que cai bem Gente, eu fui comer E agora eu falei assim Ah, eu acho que eu nem vou passar um olhinho No meu cabelo E não vou fazer nada nele, sabe? Eu vou deixar meu cabelo respirar Hoje, entendeu? Amanhã se eu for sair Aí eu passo uma escova nele Mas hoje eu vou deixar o meu cabelo respirar Às vezes eu tenho Essa pele aqui, perfeita, gente O que vocês acharam? Olha a minha sobrancelha Eu queria fazer rena Mas aí vai dar tempo Rena, rene, rene Agora, gente Antes de passar o nível Que eu normalmente É a minha rotina assim, sabe? Eu tô querendo comprar outros produtinhos Me indica aqui produtinhos Pra minha pele Minha pele é seca Comenta aí Se vocês também tiver uma pele seca E me recomendar produto Comenta aí embaixo Que eu preciso fazer umas Comprinhas de farmácia Vamos dizer Eu tô mentira Eu tô uma safada Eu vou usar esse de caviar aqui, gente Esse serum de caviar Que ela tá ousada ela Ela faz a ousadice dela Serum de caviar Vou passar, gente Tô me sentindo Eu tô mentira, entendeu? Eu vou pegar bastante Pra gente testar Tem umas bolinhas Vocês tão vendo? O que que será a função disso aqui? Passar aqui na minha pele, ó Hummm Já tô me sentindo muito chique, ó Seu cheiro, gente É surreal de gostoso, sério Tem um cheirinho gostoso Hummm Nossa, tem umas bolinhas Bolinha, gente Tem umas bolinhas Eu nunca vi na minha vida Olha só como que é Nossa Super rápido Nossa, gente Olha Gostei, hein Gostei real Olha minha pele Nossa Tá agora um pouquinho desse de nível, gente Deixa eu pegar aqui Agora, gente Vou passar aqui, ó Um pouquinho Aqui na canela Que é mais que isso Só Um creme na perna Importante Pra não pegar esse hábito Esse meio Isso de fazer Perfeito, gente Olha só Tô me sentindo muito gostosinha agora Tá muito gostoso Olha só Seria tá como? Na régua, entendeu? Gente, pra eu finalizar Eu vou passar esse olhinho aqui, gente No meu cabelo Esse foi o vídeo, gente Espero muito que vocês tenham gostado Deixa muito like Eu esqueci de pedir nesse vídeo Se inscreva aqui embaixo E comentem o que vocês acharam do vídeo É isso Tamo junto Amo vocês Obrigada por assistir até aqui Um beijo Tchau Tchau